Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um episódio da série de Star Valley Mobile, espero muito que vocês gostem. Deixa o like, inscreva no canal e compartilha com os amigos, tá bom? E bora pro vídeo. Perdão os últimos vídeos, que a minha cara, né, ficou no meio da tela. Mas vamos lá, gente. Quarta-feira, dia 3. E vamos ver aqui o reprise da Rainha do Molho. Mais um que a gente aprende a cozinhar, gente. Com isso são muitas receitas já, então maravilha. Já já deve ficar pronto, deve ficar pronto ali no meio do inverno, tá? Eu coloquei no meio do verão, mais ou menos, então. A fruta estrela! Sofia, sua pesca supera até o do meu pai, Sofie. Opa, pera aí, calma aí. Vamos incorporar o Willy? Que tem que incorporar o Willy. Sofia, uma pesca supera até o do meu pai, Sofie. Que trem, Creaver. Essa fruta estrela passou de Willy pai para Willy filho. Espera um cadim uns milhar de anos. Como não tem um filho, o C pode pegar. Assinado, Willy. Vamos pegar aqui, então. Você achou uma fruta estrela? É estranho, mas o gosto lembra o like. Então aproveita e já deixa seu like. Se inscreve no canal e se você puder ser um membro, seja, vai ser muito bom. E se você chegou até aqui no vídeo, você vai comentar a hashtag like. Ok? Então você... Ó, o vídeo acabou de começar. Se você já saiu do vídeo, isso é sacana, tá? Então, se você chegou até aqui, você vai deixar o seu like e comentar a hashtag like. Se você não comentar a hashtag like, até não tem, tudo bem. Tem gente que não gosta de comentar e, enfim, tá tudo ótimo. Mas se você não liga e tudo bem comentar, comenta a hashtag like, dá o seu like para me ajudar. Por favor, é muito importante. Eu sei que muita gente acha que, tipo, entrar no vídeo e entrar, dar like, isso aí vai me ajudar. Não. Isso vai acabar comigo, tá? Então não faça isso. Não faça. Só não faça isso, tá? Se você entrou no meu vídeo, ou você fica até o final do vídeo, ou você só não entra no momento. Entra quando você puder assistir, né? Porque às vezes você não tá podendo assistir agora e tá tudo bem, sabe? Então entra quando você puder assistir. Não entra, tipo, Ah, isso aí é o vídeo dela, vou entrar, vou deixar meu like e depois eu assisto. Não faça isso. Não faça isso que acaba comigo. Acaba porque aqui no YouTube a gente tem a retenção, que é o que interfere, é a maior coisa que interfere. O que mais interfere nos vídeos são a retenção. Então a retenção é o tempo que a pessoa passa a assistir o nosso vídeo. Então se ela entra, deixa o like, a minha retenção vai baixar cada vez mais, tá? Então não entra e deixa o like. Entra e fica, tá bom? Pelo menos a metade do vídeo já tá maravilhoso, tá? Mas se puder ficar até o final, é excelente. Dez corações, você se lembrou do meu aniversário, valeu? Isso é ótimo, uhul! Mais dez corações com essa população brasileira, hein? Que delícia! Bora ver se eu peguei. Ou se vai dar pra pegar, na verdade, isso aqui. É, contou como que o seu já tivesse pegado. O daqui e de lá do deserto. Vamos ver se o da ponte ali também vai contar, como se a gente tivesse pego ele já. Acho que como a gente já doou, eu acho que esse tipo de boneco a gente só se pega uma vez na vida, sabe? Então, não sei, né? Não sei, não sei, tô chutando. Não tinha pegado esse boneco aqui, tinha? Acho que eu não tinha pegado, não. Ou, P tinha. Ou tinha aí, hein? Aqui, ó, falta esse aqui. Esse aqui é do deserto. Ué, agora eu não sei porque é do deserto. Ah, eu tenho pergaminho do deserto, deixa eu ver. Não, eu não tenho o do deserto e nem o do lado da ferrovia. São os dois que estão faltando, pelo que eu percebi. Então é por isso, né? Bora assistir um filme? Vou ver quem gosta do filme que tá passando. Que é, deixa eu ver o que que é, peraí. O Milagre do Rancho. Bora ver quem gosta do Milagre do Rancho. O Milagre do Rancho. Os que mais gostam são o Anão, a Emily, a Evelyn, o Gus, o Harvey, a Marnie e a Sandy. Vamos ver, então, qual a gente tá precisando de mais amizade entre esses todos. Anão. É, o Anão. Então bora lá, gente, comprar e assistir um filminho com o Anão. Já vai aumentar a amizade. Então, isso é maravilhoso. Ó, vou pegar aqui o carrinho pra ir lá, né, gente? Um filme... Oh, o quê? Acho que eu vou gostar. Ficarei feliz em acompanhar. Então bora lá. Perdão se tinha barulhinho de chuva. Uma chuvinha bem fraca, não tá uma chuva forte, mas... Dá pra escutar a chuva caindo. Então, perdão se tinha barulho. Não tem como tirar a chuva ou gravar outro dia. Tô um pouco corrida com as coisas aqui. Então, não tem, não tem, não tem. Tá, então vai ter que ser com barulho de chuva mesmo. Estamos aqui... Oh, não tem ninguém aqui. Vamos falar com o Anão? Anão. Oh, wow! Um palácio construído só para entretenimento. Sim, vamos ver do que o Anão gosta, gente. Ah, não. Ele gosta de... Doce pedra mágica ou sorbete de fruta estrela. Vamos dar uma morena aqui. Sim. Um doce pedra mágico. Podia dar para comprar para a gente também, né? Não! Ah, que ódio! Quero muito! Um para a gente colocar lá em casa. Uh! Que legal! Agora vamos tentar pegar um de lá. Né? Vai que... Não sendo ursão, que é difícil. Ah, eu acho que vai cair. Uhul! Dois ursinhos! Que maravilha! Olha que lindinhos! Para a gente colocar na nossa casa. Bora assistir o filme, então, gente! A Penny, a Pan e, claro, o prefeito, como sempre, né? Folgando aqui na vila. Vieram aqui assistir o filminho. Pelo jeito, hoje o ônibus não está funcionando e nem a escola, né? E lá vai eu deixar a câmera embaixo. Ai, gente. Ai, eu esqueço. Desculpa. O milagre do rancho Cold Star. É a véspera da Estrela Infernal e tem nevado por três semanas direto. A família Cold Star está encalhada. Chegar na cidade é impossível. Felizmente, as vacas têm feno suficiente para aguentar. Mas a comida da família acabou. Anão parece estar em um transe profundo. Tá no filme favorito. Anão está gostando muito de Doce Pedra. Ainda assim, o pai Cold Star se aventura nas condições perigosas para cortar as árvores da Estrela Infernal. Mesmo com sua fome, a família decora a árvore mantendo a promessa da Estrela Infernal viva. Naquela noite, um fenômeno raro. No outro dia, a mamãe Cold Star fica surpresa ao ver a árvore decorada com a fruta cósmica. Nós acreditamos na Estrela Infernal e assim seremos lembrados. Todos compartilhamos a fruta estrela. Apesar do seu pequeno tamanho, foi a refeição mais deliciosa e satisfatória que eles tiveram. Olha que bonita ela em 3D, seria? Acho que sim. A família é salva e o espírito da esperança está vivo. A promessa da Estrela Infernal é mantida mais uma vez. Gente, tem que acreditar nessas coisas, né? Porque é isso mesmo. O filme terminou por hoje. Espero que tenham gostado e aproveitado o espetáculo. Vamos falar com o anão. Eu não entendi nada, mas a luz espiscando era incrível. Gente, mas ele está como que ele gostava. Não entendi. O rancho da Estrela ama. Anão, Demetrius, anão, Emily. É, está como ele ama, gente. Não entendi por que ele falou isso. Será que isso é o que ele fala sempre? Não sei, mas está como o filme favorito dele. Pentes está tendo uma discussão fervorosa sobre o filme. Está tendo uma discussão fervorosa. E eles estão tendo uma discussão fervorosa também. Vamos sair daqui. E olha o anão aqui. Quatro corações com o anão. Bora fazer as coisas em casa. E amanhã nós vamos para a Ilha Gengibre. Eu estou com... Estou. Bora lá que eu quero enfeitar a minha casinha com esses itens maravilhosos. Ó. Bora colocar aqui. Ah, o Juliminho. Eu vou colocar o coelhinho aqui em cima. Não. Ah, que lindo. Maravilhoso. Amei. Amei demais. Sua árvore de manhã não conseguiu crescer na última noite. Hum, assim que é bom. Assim que é bom. Bora para Ilha Gengibre hoje, pessoal. E é isso. Vou dar aquele geralzinho da fazenda aqui rapidão. Bem rapidão mesmo. E a gente já vai para lá. Perdão o barulho de chuva que agora está aumentando. Cheguei, gente. E bora, então, pegar as minhoquinhas que estão aqui em volta, gente. Porque é sempre muito importante isso, né? Se tem mais alguma, não. E bora pescar os peixes. É o seguinte. Nós precisamos de... Cinco peixe-leão. Cinco acaradisco-azul. E cinco arraias. Então bora começar a pescar por aqui. Aproveitando que já temos bolinhas. O nosso querido amigo Pierre veio fazer companhia para a gente, né, Pierre? Com a sua tanguinha. Maravilhosa. Enquanto eu peço aqui, ele vem fazer companhia. Coisa, né, Pierre? Que coisa. Já pesquei uma arraia, cara. Não vem arraia. Não vem os bichos daqui. Está de sacanagem. E, tipo assim, veio um monte de linguado. Vai ser linguado. Você quer ver? Nem mexi a mão. Abafa, tá? Abafa. Aí começou a festinha dos queridos. E aí eu tenho que sair do local. Aí é um absurdo, sabe? É um absurdo. No próximo episódio... Eu não sei o que vai rolar. Não sei mesmo o que vai rolar no próximo episódio. É, talvez a gente fique, sei lá, fazendo missões. Pode ser uma boa, porque... Não sei, né? Não sei, não sei. Porque vai até o dia 8, gente. Vai até segunda-feira. E dia 8 é o festival, não é? Então talvez, né? Vai ter um festivalzinho pra vocês. Vai ter que pegar o festival aí pra vocês. Esse festival ele ocupa o dia todo, né? Se fosse igual o festival dos espíritos ou das medusas... É... Lá você consegue... Tipo, não ocupa o seu dia todo. Ocupa só o horário do festival mesmo, né? Enfim. Fazer 800 mil em nosso primeiro milhão na conta! Ai, 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 ai! Gente, eu fui editar um vídeo. Cuidado que eu tô aqui, né? Pescando, conversar com vocês. Fui editar um vídeo de Roots of Patti. Saiu domingo, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi o que saiu domingo. Domingo passado. Domingo... Não, esse domingo. Ai, ai, agora. Calma aí, calma aí que a burrice chegou aqui. Opa! Saiu domingo agora, né? E aí... Vocês vão ver nesse vídeo numa sexta. Saiu domingo, tá bom? No domingo anterior aí. Não que vai vir no anterior. Enfim. E... Gente, eu dei um grito. E na hora que eu tava editando, eu falei assim. Será que eu não tinha ninguém em casa na hora... No dia que eu gravei? Não fazia sentido eu ter gritado naquele nível. E eu não tinha tomado um xingo. Porque... Quem vive com mãe sabe que se você grita do nada, A mãe assusta e depois o que vem depois do susto? O xingo, né? Eu fiquei pensando... Poxa... Mas eu quero que vocês me assistam nessas férias. Que eu vou trazer muito conteúdo legal. É, vou tentar... Não sei se vai ser possível. Mas eu vou tentar postar vários shorts também. Eu já posto dois vídeos por dia. Eu vou tentar fazer uma live por semana. Na semana das férias aí, né? Tanto do dia 1 até o dia 31. Uma live por semana. Mas eu vou fazer um vídeo falando o melhor. Sobre, enfim. Mas nas férias agora de julho... Tanto eu vou estar de férias quanto vocês também. Vocês que estudam. Então, nas férias eu quero fazer uma live por semana. Trazer bastante shorts. Porque eu trago vídeos. Não vou aumentar a frequência. Porque dois vídeos por dia eu acho excelente. Eu confesso que eu tenho vontade de trazer mais, tá? Eu tenho muita vontade. Porém, no momento eu não consigo trazer três vídeos no dia. Tá? E outra... Gente, que youtuber que faz isso? Tipo assim... Óbvio. Tem muitos youtubers. Por exemplo... Por exemplo... Posta mais de dois vídeos por dia. Enfim, eu sei que existe. Já assisti muitos. Que são vários vídeos por dia. Eu sei que existem. Mas, pô... É meio... Raro a gente encontrar pessoas que é vídeo, gente. Não shorts. Vídeo que a pessoa passa lá o tempão gravando. Entendeu? Vídeos mesmo. Shorts. Óbvio, a gente passa muito tempo gravando shorts. Mas, tipo... Vídeo longo mesmo. De dez minutos. Então, não é todo mundo que traz, né? Os vídeos. Dois vídeos por dia. E, olha... Tem gente que nem traz nenhum vídeo por dia. Então... Vocês têm que admirar meu esforço, tá? Porque eu estudo e ainda trago dois vídeos por dia. Tem um dia que eu trago bastante shorts. Enfim. Eu vou começar já pescando aqui. Depois eu recolho ali. E é isso, gente. Esse vai ser meu dia de hoje. Uou! Completamos, pessoal! 2.500 ouros por completar isso. O que é isso? Mistério de inverno e conto desconhecido. Eu já tenho a lupa. As coisas ficaram meio desandadas. Isso é uma pena. Eu diria. Por que muita coisa tentou? Vou para a ilha gengibre. O quê? Ahn? Ainda falei devagar, achando que eu tava super certa. Ai, Lia! Meu amor! Nove corações. Vamos casar assim que o ano virar, hein, Lia? Por favor. Ai, 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 ai! Presente pra geral. Pera aí. Eita, caramba. Pera aí que eu vou jogar alguma coisa fora. Pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui. Bora dar pinacolada pras mocinhas. Eita, tem mais uma ali. Eu comprei aqui algumas. Vamos ver pra quem eu vou conseguir dar. Jody, a primeira. Dez corações com a Jody. Com... Acho que com você também tava dez corações. Com você também já tava oito corações. Não. Com você não tá oito corações? Eu jurei que você tava com oito corações comigo. Nossa, a Abigail tá com cinco. Tá bom, né? Pro Léo eu não vou dar, óbvio. Eu tô com três com ela, coitada. Mas o aniversário dela tá chegando e a gente vai poder dar um boost nisso aí. Maravilhoso. É maravilhoso mesmo? Não sei. Vou pra Vila Pelicanos, tá? Era isso que eu tava tentando dizer. E aí eu não falei nada com nada. E fiquei por isso mesmo. Ah não, primeiro eu preciso, ó, coletar as coisas aqui. Gente, eu vou vender tudo. Vou coletar tudo aqui agora. Bom, gente, finalizei o dia aqui. E foi os peixes que eu vendi, porque não tinha pra que ficar parado ali comigo no inventário, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo todo mundo. Tchau, tchau e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.